Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? A hora que eu começo o vídeo, hoje eu tô começando o vídeo meio-dia Tô começando o vídeo meio-dia, eu nem almocei ainda, tô preparando ali um pezinho de galinha pra me comer porque eu sou dessas Não, ele é só enxame porque ele não é chegada pela galinha não Não, é frio mesmo Frio? É, tô com Então gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, você que é novo aí ó, já se inscreva aí no canal pra ajudar, tá bom? Dá um punozinho lá no canal vizinho aqui ó, do seu raposo Eu tava ali gente, lavando os pratos, aqui tá ventando muito, pensem, eu dou esse vento gente, eu só tenho medo só dos fios Porque nós aqui não usamos aquela luz regularizada né, porque não é culpa nossa, é porque eles não botam aqui, porque só tem duas casas na nele A não ser se o pessoal construa mais casas por aqui, acho que é cinco casas né, que falou né, cinco casas eles colocam Então é no pichão mesmo, então os fios, é tudo, é fio de telefone, é misturado com fio de tudo quanto é qualidade Até fio de cabelo botado Quando a gente chegou aqui, já tava aqui já né, então continua Mas aí depois que eu ajeito a minha casa, eu vou ajeitar esses fios né, comprar fio novo pra negociar Aí quando o vento meu medo faz, é só de dar problema aí, a gente não sabe nem mexer de um poste, tem que ir atrás de alguém pra subir num poste pra pagar pra subir né Mas depois eu vou comprar fio novo, vou pagar alguém pra subir e fazer tudo direitinho É uai Né daqui ó Gente, eu vou plantar daqui a pouco Um azampim que tá ali Aí daqui a pouco a gente vai comer primeiro, aí a gente vai ali plantar um azampim Gente, eu plantei os pés de... que foi o nego que eu falei? De seba de pepino Pepino E os pés de pepino tá tão bonito, mas a desgrimada da formiga já foi, já cortou Aí eu tava lá na estante passando aquele... passei assim, um veneno ao redor Ah, ao redor da formiga Pra poder as formigas ao redor Meio arruquiano Mas é isso gente, tá bom? E aí eu vou, tô ali com um pezinho de galinha cozinhando, o menino já comeu já E a carne tá empredada, eu queria fazer o frango né nego, mas o frango tá tão empredado, tão empredado Que eu falei, se eu vou pegar esses pés mesmo que tá aqui na frente, uns pés que eu comprei Que a geladeira aqui, ela é gelo seco Mas só que ela é... conforme... eu sei, acho que ela criou um pouco de gelo assim, baixo assim Que ficou ruim de tirar, o que a gente acha Mas é isso, ó, tava vendo o vento, eu vou virar aqui pra vocês aí Ai gente, ó pra aqui, ó Ó como tá o vento aqui hoje E o vento frio né nego, ó Ó pra isso É né Tá o ventinho frio É, não só saiu, ó Aqui dentro de casa tá assim, gente, ó Tá vendo? Tá aqui Tá meio negoçado assim, porque a Catiella não sai de cima da cama, gente Mas tá aqui dentro, ó Tá vendo? Ó os bonitos Ali eu tô com a panelinha no fogo ali Cozinha no meu empim Ô minha empim, ó Meu... como é que chama nego? Tô falando assim de perigalinha, gente Ah sim, gente! A gente já acertou o prendeiro Uhul! Acho que amanhã vai ter vídeo aí de começando a fazer o negócio É, agora que eu me alivrei Ele veio aqui já, mediu Isso Um dia amanhã Já mediu Ele falou que dá pra poder fazer Pelo jeito ele é mais experiente do que um que a gente tinha chamado um dia desse Que fez ali, que amarmou pra gente, né? Mas ele é assim, parece que assim entende, né? Pelo jeito Ele negociou tudo certinho, mediu Falou o que tem que fazer, assim, assim Vai pegar o bloco deitado, né, nego? É E aí a gente acertou já E a gente tá esperando a areia, né? O restante da areia E o cimento, né, nego? Isso Porque pela brita tem, mas não tem areia, não dá Então a gente tá esperando pra amanhã Ele já começar É, uai Aí a gente tá esperando a areia, chegar a areia, tá, gente? Mas a gente acertou tudo direitinho, graças a Deus E ele falou que dá pra fazer É Do jeito que eu quero, né? Que é um quarto Com suíte, quarto de casal Dois quartos de roteiro E um banheiro social Minha cozinha, sala Minha cozinha, sala Pelo jeito vai ficar grandona Então vai dar pra fazer minha casa do jeito que eu quero Espaçosa, sabe? E é isso Aí conforme, né? Eu vou pagando aí, né? Esses dias que vocês viram, né? Que eu fiz a, né? A campanha aí Teve gente que me ajudou Então vai dar pra poder pagar aí Uma semana Uma semana e pouco Eu não sei Vamos ver aí, né? E aí Só bem quando o dinheiro acabar E também o material acabar A gente vai ficar sem Porque, né? Esse mês mais não tem como a gente comprar mais nada de material Mas a gente vai fazendo na base do possível, né, nego? É Mas é isso Graças a Deus a gente acertou Já levei, me viu, tudo Tá tudo ok E amanhã tá certo Pra ele vir Amanhã Centinho É Graças a Deus Ele falou que vai estar aqui na fumaça do vulcão Graças a Deus, né? Amanhã a gente já Começa Só agradecer a Deus Primeiramente, né? Segundo a vocês aí Que também tá nos ajudando, né? Assistindo os vídeos Né? Teve gente que ajudou com brita, né? Teve o bloco de fumaça que deu Teve, né? Eu tive ajuda pra cimento Tive ajuda pra brita, né? Tive ajuda pra tudo Graças a Deus Né? E é isso Graças a Deus E agora eu vou olhar a minha panela Vou mostrar pra vocês agora ali Meu Pezinho de galinha Ó, gente, ó Ele tá aqui cozinhando Tá vendo? Ei, peraí Ó Tá vendo? Pezinho de galinha Vou roer esses outros aqui agora, ó Hum Hum Ó Ó Ei Ó Tá vendo? Esse aqui vai ser o almoço da baianinha hoje Com a pimentinha, feijão e arroz Tá vendo? Vai, gente, ó Ai, falando nisso Uma vez que eu fiz em vídeo comendo galinha Ele falou Ai, você tá comendo pé de galinha Não sei o quê Tipo assim Achando que eu tava comendo pé de galinha Porque Eu não tinha outra coisa pra comer, né? Nada a ver Mas ficou até um pouquinho aqui, ó Fiquei até com pena de usar todo É, ó Eu amo, gente, pé de galinha Tá? Mas tem aqui, ó Eu queria tirar esse frango aqui Eu não consegui tirar esse frango Tem aqui peixezinho Tá vendo? Graças a Deus O raposo Ele não é muito amante a pé de galinha, não Agora eu, né, nego Eu amo pé de galinha Amo Então Vou pôr um Porque, né Tem muita gente que Acha que a pessoa come pé de galinha Porque não tem condições de comer carne Ai, eu vou comer pé de galinha Porque não tem outra coisa pra comer Não Se eu tivesse a bem Só pé de galinha pra comer De boa Mas eu Porque eu gosto mesmo Tanta gente, né? Pé de galinha É uma coisa que muita gente come, viu? Ele é galinha Ele é colega Colega não? Colega não? Colega 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 Ai, gente Já lavei aqui hoje, ó Agora isso aqui, ó Isso aqui tá aqui pra me lavar Isso aqui tá limpo, ó Isso aqui, aquilo ali Aguinha ali, né? Coisa boa Eu só rio com esse raposo, viu, gente? Oi, gente Ai, meu pézinho de galinha Ai, delícia Eu vou comer agora Não sei, nego Eu vou comer agora, ó Meu pézinho de galinha Delicioso, ó Com a pimentinha E vamos lá comer Aqui, gente Tem dois litrão aqui, ó Aqui em cima também Bota aí Ó Ontem pai teve aqui Ontem domingo Aí a gente bebeu Três litrão Ontem domingo Domingou Três litrão Pai teve aqui ontem E a gente Pegou ali pra beber Mas ele E é isso, gente Meu horror é comer Tá vendo? Ó Tem arroz Mas eu não quero arroz, tá? Não quero Não quero de shake Nenhum arroz Vou botar essa colher pra cá Hum Rapimitinho, ó Tá vendo? Hum Ó Hum Ó, gente Terminei de comer Tô aqui Ó A covizinha botou aqui É Umas mandibas de Pior que eu vou ter que Negostar aqui pra tirar Umas mandibas de empim aqui, ó Pra nós plantar Eu vou pegar alguns aqui E vou plantar, né? Ó pra isso aqui, ó Vê se eu aguento com isso aqui, gente Isso aqui Vem tudo atrás, ó Meus companheiros Aí, gente, ó Sai de baixo Bora, sai de baixo Sai, sai, sai Bora Bora Sai de baixo Pra não cair em vocês Aí, meus amores Eu vou Cortar aqui, ó Lembra quando a gente ia pra roça Mas pai Ia levar a gente pra prontar a mandiba Eles botavam em cima de um toco assim Em cima de um pau, né? E ia cortando Aqui, ó Aí, gente Eu vou terminar de cortar aqui E aí E já veio Aí, meus amores Vou terminar de cortar esse aqui, ó Vou pegar mais umas mandibas ali E vou pegar a inchada pra fazer as formas Meus amores Eu fui pegar a inchada Pra não ser nem onde a gente ia gastar o outro Aí vai pra ser com medo, ó É Esse aqui é o espeque Aí eu vou fazer Aí Deixa eu endereitar vocês, né? Eita, claro que o vento não me arrumou No meu vento, né? Deixa eu endereitar Deixa eu endereitar Tá vendo? Tá vendo? É É É É É Vou fazer outra aqui. Aí, gente, eu vou plantando aqui e assim, eu vou botar duas, porque assim, se não nascer uma, nascer a outra. E aí, gente, eu vou botar aqui e assim, eu vou botar aqui. E aí, gente, eu vou botar aqui, não. Eu vou botar aqui. E aí, gente. Gente, eu vou cavar mais aqui. Vou plantar mais e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, já plantei aqui já, tá vendo? Prantei aqui. Daqui pra lá, plantei o empinho, ó. Tá vendo? Aqui tem uns milhuzinhos. Olha os milhuzinhos que pegou, gente, que vingou. Só esse, né? Aqui, ó. Prantei o empinho aqui. Olha. Onde vocês estão vendo mexida aí, o empinho que eu plantei. Ó, gente, falta um aqui. Eu já esqueci de plantar esse. Vamos plantar esse aqui. Lembrando, gente, de plantar com o olho pra cima, ó. Como essa aqui tá uma mandiba boa, ó. Aí eu vou plantar uma só. Pranto uma só, entendeu? Quando a mandiba é ruim, aí eu pranto as coisas da minha unha. Quando a mandiba é ruim, eu pranto duas. Tá vendo? Aqui é os milhuzinhos que pegou. Ó, aqui é o meu coentro, né? Que tá aqui. Tá vendo? Meu coentro maravilhoso, ó. Nem molhei hoje. Aqui foi o que eu plantei. Gente, esse pé de machixe aqui, ó. Ele tá praticamente morto. Tá desse jeito aqui, ó. Tá aqui, bem mais seco. Aí eu coloquei adubo, ó. Começou a florar, tá vendo? Começou a ressuscitar ele. Aqui, gente, ó. Tem uns pezinhos de quiabo, ó. Tá vendo? Ali, ó. Aqui atrás também, ali pra baixo. Eu vou tá chegando a terra, eu botei adubo nele. Tá vendo? Aqui foi uma muda de negócio que eu plantei aqui, ó. Um de uma fruta. Eu esqueci o nome que eu ganhei da vizinha hoje. Né? Ó, gente. Meu pé de pepino. Tá vendo? Isso aqui é veneno. Tá? Isso é veneno. Porque a formiga tava cortando. Aí eu joguei veneno, ó. Tá vendo? Tá vendo? Peraí. Não, mas não tá mesmo, não. Você pode negociar o vídeo que tu vai ver. Uma lagueto, hein? É. Ó, gente. Eu ganhei do vizinho aqui. O vizinho tá se escondendo aqui, ó. Ó lá. Vão tudo correndo já, ó. Ó, e tá cheiroso, ó. É. Eles querem raçado com bicho. Eles tão pensando que tão aparecendo ele. Mas vocês comentam aí se vocês tão vendo ele. Ninguém vai tá vendo. Não tá vendo. Bora. Te peguei. Ó lá, ó lá. Deu pra ver? Deu pra ver só as costas. É. Mas não tá aparecendo tu não, Sérgio. Eu tô falando. Mas confia aí, minha. Tá não. Deixa eu ver. Aí, ó. Pronto. Tá não. Tô aparecendo não. Sofie, assiste o vídeo. Pode perguntar lá. Olha aquele vídeo lá. Aqui a vizinha tá lavando os pratos. Eu tô aparecendo naquele vídeo. Porque ela vai dizer que tu não tá. Ah, o do carro, né? Eu botei no canal. Saiu a gente gritando. Só não saiu a gente empurrando. Porque na hora que tava empurrando não dava pra gravar. Eu gravei depois. Olha lá. Traz um pouquinho aqui que eu gosto. Oi? Oi? É, é verdade. Daí. De quê? Ah, essa daqui, né? É, e eu vou plantar na estante. Aí sai amarrando, né? Bora, gente. Lava prato. Ó, gente. Agora eu vou aqui. Ó. Deixa eu bater aqui pra vocês verem, ó. Fruta, pão. Vocês conhecem? Duas frutas, pão. Temar café de tarde. Tá congelado? É, Pinho. Olha que essa geladeira. É porque eu desliguei a geladeira. Ó. Mas eu botei no congelador, tá não? Hum? No congelador? Aí, gente, ó. Ih, eu botei água aqui. Pra lavar o pinho. Vou guardar limpo já. Tá? E eu não vou acelerar vídeo, não, gente. Eu tô mais, assim, fazendo vídeo sem acelerar, sabe? Porque muita gente gosta. Comenta aí, quando eu boto música, né? Fala assim, ah, baianinha, eu prefiro sem música. Eu gosto de ver você conversando, tal, né? E tal. Tá, vamos embora sem música. Né? É porque fica um vídeo mais... Como é que fala? Um vídeo mais real, né? É assim que fala? Assim, quando a pessoa não bota música, né? Não acelera o vídeo, né? Aí, ó. Só eu pensei em... Só falta a carne seca pra comer com ele, frita. Acho que eu vou pegar a carne seca de lá de Marcos. Tá ali, ó. Marcos tá sentado ali, ó. Eu tô falando que eu vou lá sequestrar a carne seca dele. Vou comer coentinho. Acabou. Acabou feio. Carne seca é um negócio que vai logo embora. Acaba logo. Não rende. Ah, esse aqui tá medido, ó. Dá mais pau. Carne seca é um negócio que não rende, não, né? Rapidinho, olha lá. Ah, gente, ó. Só vivo ganhando negócio de muda, né? Esse aqui é maracujá que eu vou plantar, ó. Daqui a pouco. Se der tempo ainda nesse vídeo. Né? Às vezes o vídeo fica muito grande. Então eu vou estar plantando. O que era esse aqui, ó? Queda cinco horas? Faltou oito. Aí, faltou oito minutos pra cinco já, assim. Da tarde. Eu tô aqui, ó. Aí eu vou terminar de negociar e mostro pra vocês. Ó, gente. Aqui eu... lavar o... E aqui... lavar o... Isso aí está muito baixo. Vai lá para tirar a areia. E aí, gente, eu vou dar um a esse aqui para o Marcos levar. Vou botar a pressão. Pronto, ó. Limpinha, está vendo? Limpizinho. Agora, esse aqui, gente, eu não só corto na hora de preparar. Esse aqui, ó. Fruta-pão. Como é que vocês conhecem isso aqui na cidade de vocês? Falou o nome, hein? Aqui é fruta-pão. Olha, gente, estou aqui embaixo há quase três horas. Aí está aqui, ó. Seis metros. Está vendo? Aí, teve que comprar mais uma barra. Essa aqui é do mais grosso. Porque eu tinha comprado do mais fino. Então, ele pediu dessa aqui, ó. Na verdade, ele falou que era para... Tipo... Não, ele falou para comprar uma barra dessa aqui. Né? Para o toco, alguma coisa assim. Está vendo? Ó. Aí, eu vou mostrar para vocês ali o cimento. Aí, meus amores, também já chegou, né? A areia. Mas depois eu mostro para vocês. Estou cansada. Vou mostrar para vocês aqui o cimento. Ai. O que amarrou isso aqui? Ó. Aqui, ó. Está o cimento que chegou hoje. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete sacos. Aqui tem de cimento. Está vendo? Sete sacos de cimento. Eu vou cobrir ele. Mas, na verdade, ó. Ali está Marcos ali, ó. Olha para lá a bagunça. Em cima da cama. Marcos e Catiello. Ó. E aqui foi o que chegou naquele dia. Está vendo? Aí. Peguei mais uma barra de ferro. Foi cento e quarenta e dois reais. E é isso. Aí, a gente já acertou com o prendeiro já, gente. Graças a Deus. E aí. É. Um que a gente tinha. Dois que a gente tinha falado antes. Eles tinham cobrado cento e trinta reais. Aí, o da agora. Que veio aqui já, né? Mediu tudo. Veio hoje. Aí, vai começar amanhã. Ele cobrou cento e vinte reais a diária. Tá? Então, é isso. Graças a Deus. Ih, meus amores. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Vou tomar um banho. Botar a dona Catiello para tomar um banho. Forrar essa. Ó. Olha para ali. Ai. Tá pipete. Tá pipetinha. Ó o Marcos lá. Ó, para cima está. Olha, ele não está trabalhando. É o dia todo aqui nessa vida, assim, ó. Em cima dessa cama. Caramba. Ah, em cima desse puleiro. Meus amores, já. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.